Eu tenho que confessar o que eu ainda vou fazer. Você tem que me contar o mundo da minha filha. Olha, o que que eu faço? Eu vou me ver quantas vezes, mas é que eu posto um pouco mais. Se vocês gostam de deixar o like, você fica muito bem. E eu não me perdoe por outras coisas. Não, dá o like, compartilha. Se não assim, tá certo. Hoje mesmo... Só tenho certeza que é para entrar aí. Por quê? Tá com medo? Oxe, tem coragem, mamãe, moça. Pode entrar. Tem que perder com isso. Mesmo o que tiver. Eu nem que gostava que eu tô me comprando com o outro. Ai, meu Deus, que é isso? Gostei, meu filho. Vixe, marinha, que é mesmo? Vixe, marinha. Não, mas é um peito. É hora que me sai, meu Deus, que eu tenho uma mão de fundo. É hora que eu estou gravando, mas eu tenho que ter esse mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso que eu não tenho dinheiro mais de nada. Cachorro, venha, cavalo, venha, tudo isso é o Jássico. É, mas não é de ser de suas laurentes, mas não convenceu, padre Júlio. Uma cachorra? Sim. Para eu vencer? Sim. Que maluquice, que destreira. Cansei de dizer a Chicoca, o senhor não vencia. Venha com quem peito, venha com ele. Não venho de jeito nenhum. Não tenho nada de nós, pai Júlio. O dia que chegou, o motor novo do Major Antônio, Levou o famoso Escapa, topa aí. Mas todo mundo faz isso, mas venha com esse cachorro. Esse povo é a piazão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é dizer o motor, o Major Antônio Moraes. Outra coisa é dizer o cachorro, o Major Antônio Moraes. Porro. Eu disse que uma coisa é o motor. A outra era o cachorro do Major Antônio Moraes. Meu Deus, meu Deus. E o dono da cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É. Eu não vi a vi com medo que o senhor se zagasse, mas o Major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele, com medo de perder meu emprego, se forçado a obedecer. Mas eu disse a Chicoca, o senhor vai ficar... Não existe o dinheiro para ter direito de se zagar. Ah, quer dizer que benze, não é? O senhor, o que é que acha? Acho não. Bem-vindo. Não vejo mal nenhum para ver suar, criatório. Então fica tudo na paz do senhor. Com a cachorra benzida, não vai dar respeito. E não vai dar ninguém, eu estou esperando. O senhor vai dizer que a cachorra é o Major Antônio Moraes. Era o único jeito que o padre prometeu que vendia. Tem que estar riquinho do Major Antônio Moraes. Ela não viu a diferença antes, era que lá não quis. De mexer. Agora, não vejo mal nenhum saber se são as criaturas de Deus. Agora é só levar o seu corpo e ser descobrido. Que cachorro é boi, vai ter a boca do todo? Qualquer tendência, sem descimento, vai brulhado. Eu acho que é bom. Sou louto, não é brulhado. Vai dar certo. Você já vem com as coisas. E se eu estou morrendo, parece que é a cidade. Meu filho, no dia que o Major sair daquela fazenda, a galinha é criadente. Então, acho que as bichinhas estão morrendo o osso, porque o homem é mesmo ali. Eu nem que engole e cobra, cabra-flor. Anda roubando muita freguesia. Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui está pior que merda de gato. Só vem por obras. E a guerra devemos aonde? Já lembro da minha filha, Rosinha. Oxe, claro. Cabelo lindo, olhos pretos, olhos pretos, olhos patos e... Péssima, não é que você se gosta. Não, 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 não. Só daqui da última. Olha, então, Rosinha, vou ver a plantada e está chegando o Recife para descansar na fazenda. Mas como tudo que eu não é, tem o velho da minha mãe, a mulher é velha. Ele me pediu que eu vá começar a vontade para lhe dar a bênção quando ela chega. Ah, Maria, o que que se faz? Corro. Não sei, tem nada a ver com isso. Vamos lá, porque o outro se está ocupado, hein? Você que inventou essa história, que gosta de embrulhada, que resolve. Vamos ver o que que subiu naquela porca. Nós lutamos a falar sobre o lançamento de mísseis pelo Irã contra a base. O que é isso? Teria havido uma segunda rodada de ataques. E tem mais informações em Nova Iorque. É João de Pondvaldo. Pondvaldo. Todo dia você vê todos, todos, todos. Renata, essa informação sobre a segunda rodada de mísseis foi dada por uma agência iraniana. Ainda não há nenhuma confirmação, muito menos do Pentágono. Não há também informação sobre quais teriam sido os alvos desse novo ataque. Já a Guarda Revolucionária do Irã usou uma rede social para dizer que, caso haja um ataque ao território italiano, uma terceira rodada teria como alvos as cidades Dubai, que ser virado dos Estados Unidos, e Haifa, que é Israel. A Casa Branca avisou, tinha avisado, que ainda esta noite o presidente Trump faria um pronunciamento à nação. Só que a Casa Branca voltou atrás e agora vai ter o pronunciamento do Jornal Nacional. O mercado de casa do Pondvaldo, o período de Paris, chegou em 30 mil e oito do Estado do Rio, mais de 70 anos. O mercado de Paris, foi uma queda de 300 mil e oito do Pondvaldo. O ele, que já é de 2 mil e oito do centro. O preço mais alto de sete anos. A região do Japão está tendo a maior piada mesmo a 2 mil e oito do Pondvaldo. Muito obrigado por causa da Volta do Pondvaldo conversar. Após a meta, estão em soltar com a área, o momento que já é completo, você terá no Jornal do Pondvaldo logo depois da série Matinho. O coração foi a ponte de água, e essa bomba recebe e distribui sangue por todo o corpo. É alimentada por nutrientes e oxigênio também no sangue. A falta desse elemento faz a bolo ficar fraca, deixando ela de menos pressão o 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